Oi tá ligado solidariedade aí ajudar os próximos manja brincadeira vende sei lá ou deixa parado você vai voltar para o Brasil algum dia se não for tentar vender ou se você não quiser vender dá para mim que aí eu vendo calma não deu não aí eu vendo a minha tá a missão foi um sucesso que porra é essa cara o cara vocês vocês entendeu que eu tava aqui e aí o cara me varou do nada a hora vocês estão entendendo que eu tô contra o Super Saiyajin versão deus modificada 47.0 aqui pelo sub mas né para morrer junto prima e não ela não vai dar não mas né E aí porra mas aí meu time blanda aí é de fuder o rolê ou foi bang dos caras e a missão falhou complicado complicado João E aí e eu vou morrer aqui e aí a sequetra oi me chama no Instagram que paga 800 na sua conta agora rapaziada vocês estão brincando com meu coração mano se for caralho mano 800 ajuda para caralho velho e querendo não vou morar sozinho tá ligado desse jeito vocês brincam comigo velho porra não é só uma coisa tem sentimento tem tempo gasto tem tem cabelo branco na cena entendeu jogando nessa ponta porra mas é foda velho não é prioridade essa porra e agora me pegou velho e agora me pegou oitocentos e cinquenta e aí e aí e aí e aí oi mané tá com 900 eu dou ela agora então pô inimigo avistado tome cuidado o auxílio é só para quem realmente precisa tá ligado mano parada de ficar vivendo as custos do governo aí não rola não velho o bagulho é procurar trabalhar estudar aí e aí e parar de querer depender de governo tá ligado tá fãs o que é isso gabriel o cara não tem cabeça o cara aqui velho e aí vai voltar não o cara já ruxou velho e aí e aí não não como é esse tiro sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom que eu poderia aceitar esse valor e quem não sabe eu tô indo morar sozinho então querendo ou não eu preciso de dinheiro para imobiliário na casa tá ligado e esses 900 e ajudar para um cararrho manito para um cararrho cararrho saca então assim velho eu tô tá complicado então eu não ligo de andar de bike e até porque como já conta como cardiozinho do dia e aí ia dar para comprar também com a mão sofazinho né que a gente precisa de sopar na sala já tá acabando né mano bagulho de votação pô esse cara de dois aqui tá cara esse cara tá achando que é superman velho vai passar batido não eu quero tá atrás da porta aqui cara nem estudando velho a posição do azar e tava ali para ter matado esse cara não é possível velho será que dá para marotar nos super-heróis do crossfire américa latina ai rapaziada uma dica aí que eu acho que eu nunca passei aqui se você tipo começar o boni roupa assim de costa você não faz barulho olha aí ó olha aí ó e fica do dia mano que isso não explica caralho 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 barulho caralho caralho é isso que tinha me lixo cara aí mané fala pra eu coitar aqui eu coi o cara aqui velho É isso, mano. Albert James. O gabundo vai abrir igual um jato, eu vou morrer. Ai, zumbai. Caô. Caô. Como assim não... O cara é o Matrix 3A, velho. Ganha, ganha. Vai. Mais um, mais um, mais um, mais um, galera. Bombe, cara. Bombe. Parece que era um time desgraçado. É isso, mané. Fala do meu time aí, pô. 4x7, 4x9, 3x7. O cara é muito bom, mané. Tá doido. Procurando o zp mais barato aqui, a z8, portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Isso eu sei, mano, mas... Fazer o que, velho? Aquela mano vai adiantar, né, velho? Vai ser aquela velha... Aquela velha frase, eu avisei. Manja. Todos vão dizer. Quando as merda começar a acontecer. Granada! Vá... Não. Fazer... Cbuildos rastros! Fl offsCR. Mingos atrás... é o cara mano tá que pariu velho vou perder esse round mesmo cara o que tá fazendo Deus bomba plantada o que que deu tiro a missão falhou cara a missão falhou cara o moleque lixo venceu cover me headshot bombs on the ground here inimigo avistado bombs spotted bombs spotted não foi hs jogo não foi hs jogo que que é isso meu deus gente que eu tô jogando cara cara como assim não foi hs meu deus mano que jogo nojento velho que raiva porra meu deus basta porra desse time cara tá nove para zero cara nove zero ele anda igual uma porra um porco cara joga todo burro é só tá segurando o w cara e tudo tá dando certo bomba plantada é isso cara o cara só tá segurando o w velho 11 barra zero o cara tá velho o cara é imortal velho 12 e 0 eu não sei porque eu dei hs nele e tirei 38 8 ah ok bomba plantada bomba no b bomba no b bomba na mas bomba bomba Tem um cara aqui em baixo. Não conferem a bomba! Granada! Uma bomba tão bonita assim! Bombe! Tá bom, já sei! Quem deixou essa belezura aqui no chão? A missão foi um sucesso! Olha, o tiro não pega no cara. Granada! O tiro não pega no cara. Caralho, o cara tá 07, cara! Tchau! 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.